O dia vai ser um dia de luta, mais uma vez, um dia de resistência, um dia a qual nós vamos saber da sociedade, o que é que nós vamos, um dia a qual nós vamos saber da secretaria das cidades, da prefeitura, aonde é que vai ser colocada essas caminhas, porque elas não tem mais pra onde ir, o local da nossa maladeira é esse, certo? Nós temos em torno de 150 famílias, crianças, idosos, gestantes, cadeirantes, pessoas especiais, né? Então a gente resolveu fazer isso porque as famílias já não aguentam mais a situação que viviam, né? A situação que era a situação de aluguel, morar com outras pessoas, principalmente não era nada de risco. Então a gente veio pra cá nesse intuito de pressionar pra que essas casas venham e se entregam a essas famílias. Não é porque a gente quer, a gente não tá aqui porque quer, isso aqui é um sofrimento que só tem vida, quem sabe? Entendeu? Ela que tem a nenenzinha aí deficiente, a outra que tá com o bebezinho ali. Não é normal, aqui quando chove a gente fica no mar d'água. Ela tem dois bebês, entendeu? Que também ficam aqui. Não é fácil, é difícil. Mas a gente tem que passar por isso, senão não consegue. A gente tá aqui há 15 dias, hoje tá fazendo 15 dias. Porque nós queremos moradia, não dá mais o aluguel e todo mês é uma cobrança. Então foi uma forma da gente se reunir pra lutar por moradia digna. Aluguel de 400 reais. Quanto é o salário mínimo? 780 reais. Você tira 400 reais pra pagar o aluguel. Tira 80 reais pra energia. 480. Você tira 30 reais. 30 reais só pra água. Dá quanto? Dá 500 reais. Você tira 100 reais pro transporte. Você tira 50 reais por meio de comunicação. Que é o celular pra pagar uma coisa, pra pagar outra. Meio de comunicação. Quanto é que você fica pra comer? Por isso que nós estamos nessa luta aqui. Anda. Tchau, Kel. Eu não falo nada porque não vai adiantar eu falar. Porque a gente não vai acreditar. Nossa luta, nossa sacrifício. Porque isso é bobagem. Isso não existe. Que a gente só consegue se a gente trabalhar pra gente comprar a nossa própria casa. Aí não, a gente tem que lutar pra gente conseguir a nossa própria casa. Há de. Há daua. Há de. A CIDADE NO BRASIL